DJ Icote, DJ Icote, é o DJ Icote, moleque é muito fraco, moleque é muito fraco O nosso ritmo é esse aqui ó O tempo fecha quando os filantra vê nós passar no bonde Aê DJ Icote, aumenta, aumenta, aumenta caralho Parou porque, tá com medo do que? Que se for do vizinho, aumenta o som Tu tá ligando que é não remendo, né? É o DJ Icote, é o caralho Bontaro, 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 bontaro Bonta do bonta do bamba Bonta do bamba Bonta do bamba Sereca Ela bonta do bamba Sereca Roda viral Essa filha da puta Quem tá se vendo que é que cê pega embrulhe E as novinha vai Queika de kim De kim De kim Em cega de kim Em cega de kim Em cega de kim Em cega de quem Em cega de quadro Joga pro alto Bizaamfão 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 Joga pro alto E pucano bãozumfã Pai 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 Henkaihkenkaihk Оrissionais Pai 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 Henkaihkenkaihkenkaihk Droga pro Altuysamfã Em controla Do malitto PEN, pent 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 however Pocano Civm contributions Prontor deb可 E as novinha vai Quemca de 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 quem Pão